Mais um pouquinho de vídeo para nós, nós estamos no final de semana, como eu gravei já o vídeo da história para amanhã, hoje é sábado ainda, sábado dia 30 de setembro, graças a Deus, né? Dia 30, como é? Setembro não se esticou tanto, né? Que nem... Agosto, né? No mês de agosto que foi para 400 e tantos dias, mas eu queria mostrar para vocês, né? Principalmente para expedita, né? Que estamos usando as canecas, eu uso de tudo, gente E a minha também, viu? Não pense que aqui é só, eu uso a da irmã... Giselda? Elizabeth, eu uso da irmã Giselda, eu uso essa, uso o que meu neto me deu, Luiz, não tem essa E também, estou aqui com um pedacinho de queijo, não comi de manhã, eu digo, deixa para mais tarde De manhã, você não tem muito... Petite, né? Aí eu peço a você, que se inscreva, deixe um like, comente, compartilhe Mais tarde eu vou fazer alguma coisa, não sei se hoje ou amanhã, mas... Vou mostrar para ele Se eu fizer, eu vou mostrar para vocês, tá bom? Então, meu nome é Eliane, quem grava para mim é Ivonejo Olá, pessoal! E bora tomar café mais nós Nós estamos tomando um cafezinho É... pão com... o que, Eliane? Tu não pode comer pão, não, mulher Cláudia hoje está de roupa Ó, gente, mas pode... vocês podem olhar o que ela faz na roupa Ela mastigou a roupa, né? A roupa dela é toda ruída Eu não sei o que fazer com essa menina Bora tomar um cafezinho? Expedita, minha amiga querida Olha que coisa mais linda Estreando o lençol que você nos mandou aqui, ó Maravilhoso Obrigado por tudo Então, meu povo, estou eu aqui Na minha mesinha do escritório Porque gente chique é assim, né? Preparar as coisas nas mesas do escritório E você sai para lá que eu estou ocupada Tá bom? Ela já jantou, viu, Bisu? Tá bom, filha? Já jantou? Já Você já jantou, filha? Ah, tá certo Tá bom, deixa a mamãe preparar a nossa janta, tá? Deixa aí Então, gente Isso aqui, quem viu No último vídeo Foi a Expedita que mandou Vocês sabem que eu tenho um desse elétrico, né? Que Francisca me deu É... Eu procuro Não usar muita coisa elétrica Diminuir Assim, né? Mas eu uso ele De vez em quando Quando é bastante tempero, né? Bastante, né? E eu quis Eu sou que nem aqueles moleques Cê é vergonha Sabe quando você chega numa casa E você dá uma boneca pra menina Ou um carrinho E o menino já tem bastante Naquele dia ele quer brincar Só com aquele beijão E eu estou aqui, ó E eu brinco Ai, que isso? O brinquedinho que Expedita me mandou Gente, eu vou preparar Hoje ainda é sábado da noite Mas eu vou preparar esse vídeo Pra segunda-feira E talvez Eu estenda até Um pouco pra ajudar No vídeo de terça-feira Porque Eu tenho Como é o nome? Pneumologista Pneumologista Segunda-feira Sete e pouco da manhã Então, gente Vocês sabem que uma beija É complicadinha, né? Com certeza Eu vou chegar aqui Cansada 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 Murecida Mesmo que eu não vou de pé, gente Mas minha gente Vai acordar cedo, né? Quando você chega numa certa idade Menino, se você andar a pé Você cansa A vontade de um cavalo Cavalo não Porque o cavalo não aguenta com visa, né? Mas Numa carroça cansa No carro cansa No ônibus cansa É assim, né? Você já caça Já vai pro canto Já procurando Será que tem carinho? Essa sou eu, Bispo É, e é E tu também Ontem no metrô, né? Que eu fui com o Jorge Ele me acompanha até o Brás, né? Pra pegar caixa Aí ele falou assim Já sei Tá procurando um assento Eu falei Ó, minha filha Não tenha vergonha, não Você aí do outro lado Que tá assistindo Não tenha vergonha, não Sim, vergonha Às vezes eu tô em pé, Bisa Quando eu vou pro As consultas, né? Aí a pessoa fala assim Quer o assento? Eu falei Quero sim Muito obrigada Eu não sou tão velha, gente Mas eu tenho Muito tempo em pé Minha coluna também dói Então sim Olha, gente Que maravilha de Deus Tá vendo? Nossa, que bem Olha, menina do céu Ó, meu povo Fica igualzinho Aquele lá Elétrico, né? Olha Eu quero essa cebola Porque eu tenho Um resto de repolho Um finalzinho de repolho Que eu quero fazer ele Refogadinho Pra gente Porque nós estamos sem Sem nossa escarola Acabou Acabou E hoje O Jorge foi fazer Imodiales Imodiales extra, né? Vai ali na feira E ninguém morre também Porque não vai na feira não Besteira E até, pessoal Comentei com a Bisa Menina, eu fiquei encantada Com as coisas boas Que tem no braço Eu também, né? Casa do norte Uma melhor do que a outra É, diz que é um A gente tropeça Levanta um picão E cai na outra, né? Coisas Se você quiser Comprar pano de prato Roupa Tudo, assim Coisas bem Vale a pena E até lá Olha, gente Eu não prometo quando Mas eu vou ver Sabe? Quando eu melhorar Mais um pouquinho Olha, gente Eu botei na água, viu? Pra melhorar Quando eu melhorar Mais um pouquinho, gente Eu vou Eu vou até o Braz E levo vocês Agora só que tem que ter cuidado, né? Sim Né? Pra pularar Pra não carregar vocês de mim Tem que tomar cuidado É Manteiga de garrafa Requeijão Carne É carne de sol Carne Não sei como é que fala, né? É Menina, fiquei encantada Maravilha, né? Nossa Tudo de bom Pois é, gente Eu comprei ali umas costelinhas E um pouquinho de torcinho Vou mostrar pra vocês É Que Assim O torcinho que Jorge compra É no outro canto Quer dizer Que ele achou bom Foi em outro lugar Mas Como uma hora dessa Não dá pra ele ir Porque é longe Era lá no mercado Onde ele trabalhava Pra aquele lado Então ele vai só No dia que ele for pagar o convênio Aí eu digo Mas nós A gente precisa, né? De um pouco de banho E também você já quer adiantar, né? Banho não falta, né? Você já quer adiantar também O almoço já de amanhã Que a gente vai pra igreja Sim, eu quero deixar tudo pronto, meu povo Porque amanhã Quando a gente chega da igreja A gente já vem Como eu disse a vocês Vocês sabem que eu não Não sou muito de me alimentar Só quando eu aceito Quando eu como um cuscuz Mas não é todo dia com aquela cuscuz, não, gente Hoje mesmo você toma quase nada de café, né? A pessoa abusa Pois é, eu comi três bolachas creme crack Agora reparem Um trovão desse Né? Comer três bolachas Não sustenta, não, gente Ó, gente Eu tô ficando aqui Um pouquinho de pimentão O alho Que eu acho que a pessoa tem que cortar Então Eu não vou fazer serviço de besta Né? Eu não vou tá Cortando o alho Pra poder botar aqui dentro A cebola Como ele é um pouquinho maior, né? Fica todo picadinho Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou amassar ele com o meu negócio Que eu Já tô acostumado a amassar Mas Maravilhoso Eita, o negocinho ficou aqui de fora Maravilhoso Olha a cebola como tá Gente Ó o pimentão Agora eu amasso aqui E eu Eu tava hoje, gente Me lembrando aqui De uma perebrécia Que eu fiz quando era moleca Então hoje Entrou uma mulher Conversando comigo Parece que mora no interior de São Paulo Alice Né? E ela tava dizendo Que as coisas que eu conto Mais ou menos Era parecido com ela E é verdade Antigamente As mocinhas Menina Menina Cacau Sai da janela Sai daí Sai daí Chapeuzinho vermelho Cai fora daí As meninas Elas agiam mais ou menos do mesmo jeito Os pais não deixavam sair só Né? Mas menina Nunca deixou de aprontar Isso é verdade, né? Vocês concordam comigo? Que a pessoa nunca deixa de aprontar Aí quando fica adulto Que é exemplar o mais novo É porque esse menino é um condenado Ele reina demais Ele faz Mexe em tudo Tu se lembra quando tu era pequena Né? Oxê Tinha menino bom? Não tinha Né? Aí meu povo Eu Eu não tinha precisão Já contei nesse canal, né? Eu não tinha precisão Por isso que esse vídeo vai durar dois dias, viu? Vai ser dois dias Parte 1 e parte 2, né? É, parte 1 e parte 2 Aí vocês Eu não vou nem explicar direito O que eu vou fazer Porque pode ser que fique grande aqui E vocês vão assistindo o outro Aí, gente Eu Vocês querem que eu conto a história? Ah, tá bom, tá bom Calma, eu vou contar Aí, meu povo Eu não tinha necessidade É isso que se fala, né? Eu não tinha necessidade De comprar nada fiado Minha mãe adotiva Ela me dava dinheiro Eu disse que vendia pastel de ovo Com que suco Você sempre gostou de ajudar, né? Sim, sim Eu me preocupava Por menos idade que eu tivesse Eu pensava Gente É tão ruim a pessoa Assim, assim, as coisas, né? E eu pensava já E aí, meu povo Olha o que eu fiz Eu comecei a comprar fiado Numa mulher Que botou uma bodega Perto da nossa casa E o que é bodega, Bisa? Uma vendinha Chegaram uma vendinha Que a moça vendia Uma moça já Né? Eram duas irmãs Luzinete e Cristina Eu não sei se ainda são vivas Pô, vou perguntar a Dinha Se elas são vivas Dinha é sobrinha do Henrique Aí A conversa sempre comigo A família do Henrique, né? Do meu ex-marino Aí, gente Eu sei que eu comecei Passava ali na casa Primeiro Eu passava naquela casa Que era perto da minha casa Com muito medo Por causa dos cachorros Então, muitas vezes Eu já ia Rezando Orando Pedindo a Deus Que desse um sono Aqueles cachorros Porque os cachorros Tiravam eles com a mocheta Eles me tiravam a terreiro Gente Eles fingiam Parecia que adivinhava, né? Eles fingiam que estavam dormindo Depois, quando eu ia passando Aí eu fazia Pronto Os outros se acordavam Aí pronto Era aquele tendel Eles nem me mordiam Mas sabe quando o cachorro Sabe que você tem medo? Ele sente, né? A coisa eles faziam Acho que ele dizia Deixa eu botar essa bicha Bem apavorada E eu ficava, né? Ia de um lado para o outro E as meninas As duas moças, né? Gritavam ali com os cachorros Os cachorros E diziam Vai deitar, cachorro Porque o cachorro Quando se levanta Você diz logo assim, né? Vai deitar E os cachorros Iam se deitar E aí, meu povo Eu comecei Ela disse assim para mim, né? Olha, nós estamos vendendo aqui Mariola Quem se lembra o que é Mariola? Uma bolacha embaixo Outra em cima E um doce no meio Acho que é isso, né? Vou ler que é Mariola E tinha outros Uma bala juquinha Nossa Teve até uma moça Do Rio de Janeiro Que mandou um pacote Que mandou um pacote De bala juquinha Será que você ainda assiste, meu amor? Deixa aí nos comentários Aí, gente Aí, gente Eu sei que Aí ela disse Aí tem cajuína Cajuína Era um Coisa de caju É claro Tipo Era um Um refrigerante de caju Tipo tubaína É Mas nesse tempo Elas não tinham geladeira Não, meu povo A gente tomava aquilo quente Que botava no copo Chega e fazia Enchia até em cima Com um sorrisão, né? Ai, meu povo Olha a safadeza A pessoa quando quer Sabe arrumar Pra cabeça E tem um negócio Que diz assim Eu não preciso de ninguém Pra fazer merda comigo Não tem assim No Instagram Você faz sozinha mesmo Pois é Eu sozinha Põe minha vida em perigo Eu era Era eu Eu era assim Cláudia Cláudia Eu não tô achando graça Eu tô aqui Fazendo negociando Aqui com o menino Contando aqui uma história Pra ajeitar uma coisinha Pra um vídeo de segundo E você querendo atrapalhar Meu negócio Ô, gente Aí, né Pois eu comecei a comprar, gente Meu povo Sem precisão nenhuma E olha, gente Que eu era enzendada, viu? Eu chegava no canto ali Mamãe chegava Na chincha comigo Mas o povo Quando tem de ser Cé vergonha Ele é Aí, meu povo Eu comecei Ô, ô, Cristina Me dê aí uma cajuína Nem consegui tomar toda O bucho cheio Tocava forgado Tinha goiada Tinha de tudo No sítio, né? Do meu pai Pertinho Vou comprar e cê marca aí Aí eu disse Tu marca aí, viu? Eu sei que comprei a mariola Saí comendo No outro dia No outro dia eu disse Eu vou comprar o pacote de julguinha Fui mastigando Por isso fiquei sem dente Danei seu pau A comer doce Aí fui Fui, gente Fui rapidinho Fui lá, né? Fui pra escola E todo dia Fazia serviço Sempre comprando alguma coisa, né? Eu sei, meu povo Pra encontrar a história Quando foi um dia Ela disse pra mim Eu nem me preocupei Quanto tava aquilo ali A dívida, né? Ela disse assim Você vai trazer o dinheiro amanhã? Porque senão Eu vou chamar a sua mãe Eu disse Pelo amor de Deus Não faça isso, não Pela austria consagrada Pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo Não faça isso Eu vou pagar, né? Eu vou fazer Só espera até amanhã Minha gente Vizinha ficou Eu pensei de todo jeito Mas não consegui esse dinheiro E fiquei Nem dormir Nem dormir Fiquei a pulso A pulso A pulso Aí Escute só Eu pedi a ela Mais uma semana Parece que foi assim Eu sei que quando Foi bem cedo Na segunda-feira Mamãe disse Se ajeita Que nós vamos pra feira Na segunda Não tinha aula Eu não me lembro Eu sei que não tinha aula Segunda era o dia da feira Era não É o dia da feira Do Inhapim Aí Mamãe disse Se ajeita Que nós vamos pra feira Eu disse Ô mamãe Eu tô com a dor de cabeça Tão grande Eu não posso ir Bem assim, gente Irmão Leandro É uma cópia Eu falei isso pra você Hoje não foi Leandro finge Que tava chorando aqui Aquilo é o retrato Da avó Da bisavó Eliane Da Eliane Da avó Daquele é meu Aí Meu povo Você não sabia Como fazer Pagar essa dívida Fez um chá De alecrim Pra mim E me deu Gente Me deu o chá Com dor de cabeça Um cachete Sempre dava aqueles comprimidos Aí meu povo Eu não tomei o comprimido Eu sentado na beira da cama Fiquei segurando na mão Fiquei que botei na boca Porque a arte Era comigo mesmo E quando ela saiu Eu tirei o mamão Mais bonito Dos pés Em volta Tudo Botei Forrei uma mesa É sério Ivoneide Eu contei hoje Isso pra Ivoneide Ivoneide Tanta risada Aí botei Uma banca Uma banca Debaixo do pé De um buzeiro Um buzeiro Todo florado E eu botei Aquela banca ali E o povo Ia passando E perguntaram Minha filha Quanto é esse mamão Eu não sei Se eu botei Só mamão Laranja Eu sei que eu botei Umas coisas Gente E vendeu tudo Oxente Tudo E eu consegui O dinheiro De Cristina Ô Glória Eu consegui O dinheiro dela E também Fiquei toda satisfeita Segunda-feira Eu vou fazer Mais dinheiro Assim eu posso Ajudar com mais de mente Outra pessoa Que precisa Mas menino Ô povo Fuxiqueiro Da bicho Apoio Foram dizer A mamãe Ô meu Deus Na outra feira Disseram pra mamãe Eu fiquei Eu fiz a mesma Estimando Tô doente Tô com dor de barriga Mãe Eu tô passando mal Não posso ir pra feira Fiquei Quando ela chegou Em casa De tarde Disse Eliane Você tá vendendo fruta Aí eu disse Fruta Né Porque ela chegava Por volta De uns 5 6 horas da tarde Eu já tinha Desarmado A banca Eu mamãe Eu disse Vendendo fruta Eu Ela disse Sim senhora Você tá vendendo fruta Passaram Me encontraram Na feira E disseram Que você ficou Sendo de estar Doente Eliane Você Mentiu pra mim De jeito nenhum Mamãe É que eu botei Assim Tinha tanto mamão Ela disse Você já viu Eu vendendo mamão Aqui pra alguém Eu disse Sim mamãe Mas a senhora Dá pros porcos Sim Eu dou pros meus porcos Pra eles engordarem Você nunca viu Eu vendendo fruta Nenhuma Nem seu pai De onde você tirou Essa presepada Aí eu disse Então mamãe Mas é porque Eu Menino Eu inventei Muito cacoente Eu sei que eu me saí Dessa né Aí por um bom tempo Eu não pude mais vender As frutas Porque você sabe Que esse povo Esse povo que tem Uma condição financeira Melhor ali Não querem Se passaram isso Vender fruta Vender coisa Os meus pais Tinha isso Pra achar que tava Passando necessidade né É Hoje em dia O povo já são Mais esperto Não tem nada Dessa bobagem né Quanto mais dinheiro Ele mais quer Então gente Vamos cuidar Que eu vou pra cozinha Que é pra eu Terminei esse vídeo E começar outro Porque eu acho Que esse vídeo Já ficou cumprido Gente Eu esqueci de mostrar Pensa em umas Coisinhas maravilhosas Foi essa e uma verdinha Né Ivone Sim Gente Eu tô terminando De cortar o repolho Aí esse tronco Aqui Eu vou dizer uma coisa Pra vocês Vocês não joguem fora não Sabe gente Guarde Põe no saquinho Se possível Até congele Pra ele não empretejar Na parte de baixo E você guarda Quando você for fazer Uma sopa Você corta ele Que maravilhoso né E joga ali dentro Pra cozinhar Menino Fica uma delícia Né Ivone Sim Olha aqui de novo Olha aqui de novo Já chama Gente Eu vou dizer a vocês Que eu não disse ainda Beba água Por favor gente Eu falo isso de graça Falo porque eu amo vocês Tudo bem de todo mundo né Você mora no meu coração De graça Não paga aluguel Olha gente Que coisa espetacular O negócio de tempero Que ela mandou pra mim Ele tem um aramezinho Que segura atrás Parecendo um porta-retrato né É Só se eu tirasse aqui Se botasse uma fotografia minha Brincadeira Viu se pede Mas Ficou muito lindo Depois eu vou botar os tempero Que eu não botei ainda Olha Deixa eu mostrar aqui Aqui Minha moça foi lavada Aqui eu botei Um tiquinho de alho Um tiquinho de cebola Eu não sou muito chegada Em temperar carne Mas Isso aqui Eu pedi pra vocês Trazer dois quilos De costelinha E Um Uma metade eu guardei Eu não pesei não Sabe assim que agora Eu tenho a balança né Mas eu não pesei não Muita coisa né Vou fazer Na fray Fica tão gostoso Porque A gente come os pedacinhos agora E o restante fica Pro almoço de amanhã Como eu disse a vocês Quando a gente chega Só quer mesmo é comer Agora meu povo Eu vou deixar ela Pra pôr por último Né Ah por causa do barulho né Sim O pão duro Aí Maria Rita Mas gente Eu não sou a mostrada não Mas Mas Fica feliz com o que você ganha né Eu fico feliz meu povo Muito feliz com as coisas Que as pessoas me dão Hoje Ô Ivanete Só falta mesmo Repolho agora né Sim Então vamos Ontem eu até até Nem avisa Que eu tava comentando Com ela ontem à noite Depois que a gente gravou O vídeo dos recebidos Da expedita O quanto a gente é grata Por tudo né Deus tem que cuidar de nós Nos mínimos detalhes Vou pôr um pouco de De cebola aqui no arroz Vou pôr mais um pouquinho Aqui Aqui gente Tudo isso não é banha não É porque tem dois torres Parece que é bastante né É dois torres Um grande Aqui dentro E eu vou fazer com vocês Ó Vou fazer mais banha Com vocês Uma xícara de arroz É o suficiente Pra duas refeições Tipo Arroz É Almoço e janta Ou janta e almoço Ou como agora Janta e almoço E as vezes ainda sobra né Sim Vou pôr um pouquinho Pimentão Esse piquinho de alho E esse restantezinho De cebola Vou colocar um pouco de De água quente Aí eu esqueci de dizer a vocês Ó O feijão Já está cozido Já está temperado aqui Foi feito ainda agora Aí eu vou colocando De pouquinho gente Quando ele vai murchando Fica menos na vida Sim Um pouquinho de sal E um pouquinho aqui Nessa outra parte Bem pouquinho Agora eu vou guardar E já vou gente Colocar o meu A minha A costelinha minha não né A costelinha de porco né É Pra assar né Pois gente Tá vendo Tá aqui ó Agora eu vou colocar Certo Pronto Vê quantos minutos Eu botei aqui Botei 20 minutos Depois eu viro ela Vou dar um tempinho Vou colocar o prato Pra mostrar pra vocês Como ficou Em seguida Que não ia Que não ia É como é que diz Chegar No meu Como é que diz Alcançar A minha meta Meta No Youtube E eu consegui Rastando uma cachorrinha de coca Mas eu consegui Glória a Deus Louvado seja Deus Bem apertado Mas eu consegui chegar né Quer dizer eu já não vou ficar sem receber Vai ser pouquinho Mas o pouco Por Deus é muito Glória a Deus Pessoal Aqui está a nossa janta Que também vai ser nosso almoço de domingo Tá bom Tá bom né Eu já mais ou menos imaginei Tá bom Aqui está o A costelinha Cadê o barco E aqui eu termino Esse vídeo Por que gente Porque eu tenho que iniciar O de terça-feira Eu não vou terminar Ele todo hoje à noite Porque senão vai ser Né Pouquinha coisa Vai começar né A gente pode mostrar um pouquinho Indo pra Pra o Pneumologista Pode mostrar um pouquinho Outras coisas que a gente vai fazer Tá bom Mas aqui eu termino Espero que vocês tenham gostado Peço a vocês que Que deixem o like Não esqueçam Comentem e compartilhem Comentem e compartilhem Tá bom Um beijo Um beijo Um beijo pessoal Um beijo a todos Ficou bom Fui lá a jantinha Né Esqueça o like hein Pois é gente Então Bebam água Deixem o like Uma semana Uma segunda-feira Abençoada Por Deus Que eu sei o Jesus Multiplique aí Na sua vida No seu lar Na sua cozinha Sua geladeira Que não falte nada E obrigado Jesus Por mais Um alimento Né Eu pensei Olha gente Minha mãe dizia assim Né Cacau Minha mãe adotiva Dizia Preguiça é mãe do diabo Porque eu pensei assim Gente Já é de noite Eu não vou fazer comida não Mas gente Quando a gente chega da igreja Já falei pra vocês Né A gente fica Já chega na hora do almoço Tá bom Tchau tchau Até amanhã Não perca o vídeo de amanhã Tchau